Vem, olha o Twi, olha o Twi GG Luan, que vai, olha o Twi Olha o Twi Tá, tá, caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco, em cima do poste Vai se o baile não boiar tu vai bambar até de manhã Vai se o baile não boiar tu vai bambar até de manhã Vai se o baile não boiar tu vai bambar até de manhã Ela joga rapida com força, bomba no avião de Paulo legal Sou canibal, 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 não tá brincando sexo só não Com canibal, 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 Para apagar tudo, apagar luz, apagar tudo Que isso, amor! Vem Camida, vem Camida, vem Camida Vem Camida, vem Camida DJ Luan, DJ Luan Olha o Tui Olha o Tui Olha o Tui